Bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um vídeo falando sobre consumo de eletricidade. Hoje nós vamos fazer um ensaio com esse aspirador de pó da Filco. Embora eu já tenha feito outro teste de aspirador de pó aqui nesse canal, você pode procurar no canal que você vai encontrar. Dessa vez, um seguidor do canal mandou esse vídeo para a gente fazer o cálculo aqui e mostrar para todo mundo quanto consome este aspirador de pó. Então, no vídeo dele, ele está mostrando ali que o valor máximo que ele encontrou foram 620 watts. Vamos fazer o cálculo. Vamos entrar na calculadora, o link está na descrição do vídeo. Digitar em potência do aparelho 620 watts. Nos campos de tempo de uso por dia e dias por mês, você fique livre para usar a sua realidade. Quanto tempo você usa? Vamos colocar aqui, hipoteticamente, uma hora de uso por dia, todos os dias do mês, 30 dias. Preço do quilowatt, R$ 0,85. Neste vídeo ainda você vai aprender a como calcular o valor do quilowatt na sua região. E chegamos então a R$ 15,81. Ou seja, se você usar este aspirador de pó durante 30 dias no mês, uma hora por dia, no final do mês você pagaria R$ 15,81. Eu acredito que nem todo mundo use o aspirador de pó uma hora por dia, todos os dias. Então, vamos aqui simular durante 15 dias, ou seja, um dia sim, um dia não. Obviamente, nós teríamos a metade de R$ 7,91. E aí, o que você acha disso? Você acha justo? Você acha que é muito? Você acha que é um valor alto pelo trabalho que ele faz? Deixa aqui nos comentários, deixa eu saber a sua opinião. Você quer saber como esse cálculo foi realizado? Basta prestar atenção a seguir. O cálculo do quilowatt-hora é feito da seguinte maneira. Potência do equipamento, multiplicada pela quantidade de dias de uso no mês, multiplicado pela quantidade de horas de uso diário, dividido por mil. Por exemplo, um equipamento de 130 watts, utilizado 30 dias por mês, ou seja, todo dia, ligado por duas horas por dia, teremos 7,8 quilowatt-hora mensais. Para calcular o custo mensal, multiplicaremos a quantidade de quilowatt-hora pelo preço do quilowatt-hora. O valor do quilowatt-hora é encontrado facilmente em uma conta de energia elétrica, localizando o valor total da fatura e dividindo-se pelo consumo daquele mês. Desta forma, teremos o valor real, levando-se em consideração as bandeiras e impostos. Por exemplo, o valor da fatura foi R$ 297,92 e o consumo foi de 366 quilowatt-hora. Teremos, então, o preço do quilowatt em R$ 0,81. De posse destes dois valores, basta multiplicar 7,8 quilowatt-hora vezes R$ 0,81, que dá R$ 6,31 por mês. Se você quiser realizar o cálculo facilmente, basta usar a nossa calculadora online. O link está na descrição do vídeo. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E, mais importante, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda com o valor? Você acha que é muito, que é pouco? Você tem alguma sugestão? Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Um abraço e até a próxima!